E hoje nós vamos aprender a como você de casa pode fazer o efeito clone no seu celular Você já tá gravando e nem me esperou Não, eu achei que você não ia gravar Então eu comecei a gravar e depois você meio que continuava Ah, vai ficar tal, você fica enrolando aí e ainda quer brigar Vai fazer sua parte E galera, hoje iremos aprender a fazer um efeito muito, muito, muito bom Legal, que é o efeito clone através do celular Android, tá? Então todos os aplicativos que vocês terão que baixar, que na verdade é só o KineMaster Vai estar aqui embaixo, tá ok? E também o tutorial ensinando vocês como liberar a camada de vídeo no KineMaster Está nos nossos cards e vamos logo, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês E galera, pra vocês criarem esse efeito meio que clone, tá? Você precisa gravar duas vezes a mesma cena Ou seja, você se posiciona de um lado De um lado, fala tudo o que você tem que fazer Ou faz tudo o que você tem que fazer, enfim Faz aí o jeito que você quiser E depois você tem que gravar outra cena completa, tá? Tipo, termina de filmar essa daqui E começa uma nova cena do outro lado Ou na outra posição que você queira Lembrando, tá? Que você não pode invadir o outro lado Porque simplesmente a gente iremos cortar o vídeo no meio E meio que você vai ficar sem braço Então não é legal, né? E pra isso, galera, você tem que gravar Tá aí lembrando que você precisa utilizar uma luz Luz da qual eu utilizei hoje bastante, né? Porque precisa Porque, galera, uma cena não pode ficar mais escura que a outra Então tem que ficar com a luz igual Então recomendo que se vocês forem gravar no sol Gravem logo pra o sol não ficar mudando E nem diminuir a sua tonalidade de luz E também, galera, tente mudar de roupa, tá? Porque isso é que deixa a sua cena bem mais parecida Como se fosse duas pessoas E depois de terem gravado, tá? É legal que você tenha uma fala Caso você queira falar com outro personagem Porque assim fica mais fácil de você colocar na ordem E depois é só você ir pra edição E, galera, antes do tutorial Tá só lembrando que tem vídeo novo no canal Leodantas Então, por favor, entre no link da nossa descrição Passe e deixe o like E também se inscreva-se Caso você não seja inscrito E, galera, eu tô aqui no Kinemaster, tá? Como você pode ver Eu já gravei as duas cenas Onde o meu personagem conversa um com o outro Então você vem aqui No seu projeto, tá? Você vai precisar pegar os dois vídeos Que você gravou Um personagem falando com o outro Ou interagindo com o outro Ou, enfim, simplesmente passando Qualquer coisa aí E o primeiro é este vídeo aqui, tá? Onde o meu personagem começa aqui Então eu vou cortar a parte que eu não comecei Cadê? Bem aqui Vem aqui E corta esta parte, tá? Então você vai vir aqui, galera Nesta camada E vai exportar o segundo vídeo Onde você quer aparecer, tá? Que é o efeito clone Então você vai ter que ajustar, galera Deixar, tá vendo? Esse pontilhado Bem certinho aqui em cima, tá? O que você vai fazer agora? Você vai vir nesta parte aqui, ó Neste botãozinho Clicar E vir nesta opção aqui, ó Onde você pode cortar Tal tamanho que você quiser Então, olha Percebam que eu estou meio que Sumido desta parte Então você vai deixar bem aqui Bem rente Ou até mesmo no meio Eu prefiro deixar mais pra cá Já que esse outro personagem não se mexe Então não vai fazer muita diferença assim E então eu vou clicar aqui, ó Deixa eu só baixar o volume Percebam, galera Que o meu outro personagem Ele vai chegar aqui na cena Cadê? Ó, está atrasado um pouquinho Tá? Mas vamos ver aqui, ó O meu personagem entrando Como vocês podem ver, galera Na hora que ele entra, tá? O que acontece? É que fica um pouquinho escuro Deste outro lado, tá? Então o que eu recomendo vocês fazerem? Vem aqui, ó Na hora que você começa aqui Aparecer Cadê? Aqui E cortem o que sobrou Pra final Então cortei aqui Ó, um personagem falando com o outro Vai começar aqui E esta é a parte que fica mais escura aqui Que eu quero mexer Então eu vou vir aqui na tesoura Eu vou recortar Aqui, ó Pegar a primeira parte E o que eu posso fazer pra mudar isso daqui? Eu posso vir nas tonalidades de cores, tá? Aqui posso procurar Uma corta que me deixe bem mais parecido Com aquela outra Eu venho aqui Cadê? Em configurações de cores Aqui não Aqui eu posso regular a corta E posso deixar mais parecida ao possível Pra mim não ficar com Esta mudança de cores Cadê? Aqui Enfim, eu vou deixar esta parte aqui Vou clicar aqui E eu também posso cortar, galera Esta parte do vídeo Pra esta parte também mudar Quando a de cima estiver mudando Então eu venho aqui Seleciono ela Corto aqui E vou pegar esta parte aqui Cadê esta? Onde vai mudar a cor aqui da minha tela? Cadê aqui? E eu também vou mudar esta daqui Eu venho aqui E vou mexer Deixar um pouquinho mais parecida Até a linha do meio, galera Não aparecer muito bem Então eu vou vir Voltar aqui E vou mexer Aí, galera De vocês, tá? Vai depender muito Da iluminação que vocês estiverem usando E podem deixar assim Ficou bem parecido Não coisou E depois Quando voltar Aqui Vai ficar de boa Se você quiser dar um zoom No personagem Você clica aqui Nesta opção Então você dá um zoom Em um personagem Sei lá Ajusta aí do jeito Que você quiser Pra as duas partes Ficarem bem parecidas E não ficarem com esta Ops Tipo, com esta parte aqui Vai parecendo que é cortada, tá? Então se você fez alguma coisa de errado Volta aqui E deixa, ó Porque depois, galera Que você começa a falar, ó A cor, ela fica bem parecida Nem percebe que tem uma linha Aqui no meio, entendeu? Então é só depois vocês virem Aqui pra fora E exportarem o seu vídeo E salvar Ele normalmente Tá? O link pra vocês baixarem, galera A versão do KineMaster Com A camada de vídeo Vai estar aí na nossa descrição Se você não sabe Instalar com a camada de vídeo Eu vou deixar um vídeo Ensinando vocês, tá? Também tem um vídeo Ensinando vocês Que querem baixar Eu vou deixar também Nos nossos cards, tá? Um vídeo onde vocês podem Enfim Fazer o efeito Chroma Q Aí nos seus vídeos, tá? Com este novo KineMaster Que eu tenho pra vocês Então, por favor Deixe o like Compartilhe com seus amigos Eu espero que todos vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like Porque eu vou ficando por aqui E eu volto com mais vídeo Pra vocês Eu fui